Música 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 A performance ela tem mesmo essa situação de... ela trabalha... ela trabalha nesse tempo presente, neste mundo, nessa coisa que é do dia a dia, Olha, já tem alguém querendo pular lá, igual você, sabe? Aluno meu É um paciante isso E daí, assim, e a performance tem essa coisa do improvável também Que tudo pode acontecer Ainda mais no espaço público, então a gente tá num espaço de convívio das outras pessoas Então foi muito interessante que a gente, até no início que foi avisado pra quem tava na praça Que ia começar o trabalho e vocês começaram Então foi aquela coisa meio assim que ninguém tava vendo Mas aos poucos, conforme foi desenvolvendo todas as ações Não só as pessoas começaram mais a prestar atenção Mas também ficaram mais à vontade O parquinho aqui encheu mais de criança E foi muito bonito ver essa ação que passava entre eles Mas não era nada agressivo, era um negócio assim Era um negócio tão natural Vem pra cá, filho O outro Tchau, tchau.